O Baile da Mariquinha Arafa, feijão e xim, arafa e feijão e xim, com uma quarta de farinha, uma quarta de farinha, a melhor coisa do mundo é, o Baile da Mariquinha Chegava o fim de semana, sexta ou sábado, tchau, calado de manhãzinho, tava, 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 aquele remoliço, é verdade E xirim, forei vizinho, as velhas batiam rio, as noçadas na cozinha, a nossa vestida, o longo juracê, chapu, presentino e tua madrugue Todo mundo se afirmava, pro Baile da Mariquinha E os convidados, bobares, as que baile, tchau, do Baile da Mariquinha Vinha, 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 os apel, trocavamos, é verdade Outros de carretadinho Começava a dançar, tente grande e pequenininho Renando na meia cante, outro avalazelado aí E os casamentos deu, no Baile da Mariquinha É verdade, companheira É verdade, companheira É Esses casamentos eram bons, a barbaridade Ê E a segurança do baile Mas que baile, tchau Era de primeira ali Tinha, tinha, tinha ele Tinha o Zapa no comando Ela negou um Zapa, né, ó E na Copa o Bijuquim Se estourasse a peleia O Tio Zapa atendia Tirava a indiada lá pra fora E nos tapas resolvia E a alegria continuava No Baile da Mariquinha O Nã E Agora You Yeah Obrigado.